Balaue, rapidinho aqui, onde estão as novas motos, meu filho? Por que tantos atrasos no Brasil, hein? O que você tem de notícia dessa história toda? Como é que tá? Como é que tá isso aí? Cara, qual que é o seu sentimento disso aí? Fala um pouquinho pra mim, toma uma água. Eu acho que rola uma confusão, eu acho que eles não... Eu não sei se é desacreditar no mercado, eu não sei se os executivos se enrolaram, realmente, eu não consigo entender por quê. Ou é uma estratégia, tá? Vamos segurar, vamos segurar um pouco, vamos dar uma segurada porque na virada vai ser melhor. Não sei, não sei. Realmente, eu não consigo entender. Você tem uma opinião formada sobre esses atrasos? Porque uma coisa é homologação. Não, os caras estão na fila de homologação de motos. A gente sabe, você já falou isso muito no seu canal, que a gente tem uma fila, que é uma fila cansativa no Brasil, por conta das empresas de homologação, ok? Todo um processo que é cansativo, demorado, porque a regra aqui é complicada. Não tô dizendo que é certo ou errado, ela é complicada. E aí, os caras demoram nas filas. Só que, porra, não faz mais sentido. Eu vi um vídeo teu hoje ou ontem, que você fala, você menciona a Super Meteor, nós fomos o último Brasil, o último país do mundo a lançar. Pô, nós somos um mercado gigante, entendeu? E aí, por quê? Por que que demora tanto? Por que que essas motos estão demorando tanto? Muito bem, muito bem. Cara, quem dera o nosso processo do Brasil, ele fosse tão simplificado como é em vários países da América Latina, que são os nossos vizinhos, né? Nossos hermanos, vamos dizer assim. O Brasil, ele começa com um processo rocambolesco, que é de nacionalização do veículo, né? Então, quer dizer, tanto faz pra carro, moto, avião caindo. Tudo isso, se vai ser montado aqui no Brasil, ele tem que ser nacionalizado. E ser nacionalizado significa passar por uma série de aspectos burocráticos, né? Dentre eles, tem que ser aprovado em conselhos deliberativos, né? Principalmente ali na Zona Franca de Manaus, tem o CODAN, você tem um monte de órgãos ali que são deliberativos, tem que apresentar projeto, né? Se não bastasse apresentar projeto, você tem que passar por todo um processo de homologação, né? Que é onde você recebe os certificados, né? E dentre eles, você tem o certificado de emissão de poluentes também, né? Que é um deles, tem outros, tá? De ruído, de poluição, né? Que é o de poluentes, no caso, né? Então, você tem que passar por esses processos todos, né? Então, isso tudo demanda muito tempo, né? Se não bastasse isso aí, você não pode trazer nada pronto, né? Então, as coisas têm que ser trazidas desmontadas e têm que ser montadas, porque ao serem montadas, elas passam por um processo onde você acaba gerando emprego, né? Essa é a questão maior. Gerando emprego para você ter a isenção tributária, né? Um tributo que é altíssimo, né, cara? Você pega aí, por exemplo, sobre motos acima de 300 cilindradas, né? Incide aproximadamente 64 ponto alguma coisa por cento de impostos, né? Então, é altíssimo. Isso com a isenção já, tá? Isso com a isenção. Se não tivesse o processo de isenção, que é por fazer a montagem desses kits aqui no Brasil, isso aí facilmente ultrapassaria os 100%. Então, inviabilizaria um monte de coisa, né? Como se não bastasse isso aí, você tem toda uma questão também de que o Brasil, ele é um país continental, né? A gente tem que pensar nisso aí, né? A gente pensa no Brasil como um país. O Brasil não é um país. O Brasil, ele é um continente. E quando você olha para a escala mundial, o Brasil é maior que muitos outros continentes. Só o Brasil. Só o Brasil. Nem considerando os outros países da América Latina. Então, quando você trabalha num país com dimensões continentais, eu acho que isso atrasa muita logística de você colocar qualquer produto no mercado. Porque não é só colocar o produto no mercado. Você tem que ter uma assistência especializada, você tem que ter um treinamento de concessionário, você tem que ter uma distribuição de peças para esses concessionários. E a gente tem que lembrar que tudo isso vem do exterior. Infelizmente, nós vivemos num país em que se desvalorizou muito a ideia de um país industrial. Então, nós perdemos muito com isso. Nós focamos muito num país agrícola e esquecemos da indústria. Quando nós esquecemos da indústria, nós precisamos puxar tudo lá de fora. Então, quando você tem essa dependência... Quem caiu? Foi eu? Gente, será que foi ele que caiu ou foi eu que caí? Agora, eu fiquei tenso agora. Fala comigo no chat aí, galera. Se sou eu que estou falando, é ele. Quem caiu? Galera, fala comigo no chat aí quem caiu, pô. O que deu aí? Não sei, cara. Acho que você caiu, eu não sei. A galera não me deu feedback aqui no chat. eu fiquei falando. Cara, eu falei de... Ah, você caiu, americano. Você caiu. Eu caí, eu caí aqui. Caiu tudo aqui. Caiu, caiu. Pá, derrubou. Deixa eu voltar aqui. O pessoal do chat está comigo aí? Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo aí? Ficou só eu online e eu fiquei meio que no vácuo aqui. A hora que eu falei que o Brasil era um país mais agrícola do que industrial, eu caí, cara. Caiu, derrubaram, cara. Derrubaram, mas derrubaram. Eu não caí. Me derrubaram. Derrubaram. Me derrubaram. Estou falando sério. Me derrubaram. Piscou o StreamYard. Piscou o StreamYard e eu caí. Fui derrubado total. Não falhou a internet nem nada. Caiu. Caiu. Nós tomamos um golpe aqui. Eu estava online. No YouTube está rolando a live ainda? Está no YouTube? Não tomou nada não? Está no YouTube. Está todo mundo falando aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu dar claro de novo. Não é claro não, cara. Eu fui derrubado aqui, cara. Olha, o Badeira Estrada está falando. Badeira está on. Eu fiquei on. E você caiu. Eu não percebi que... Será que não podia falar do Brasil industrial? Do Brasil que meteu o pé na indústria? Que meteu o pé na indústria? Nefasto. Meteu o pé na indústria. Tem que importar tudo. E demora. Demora. É isso que é o problema, cara. Tudo demora, papai. Não, eles não fizeram só essa cagada, né, velho? Falando de moto, de distribuição de produto, ainda acabaram com as ferrovias, cara. Para botar a rodovia. Acabaram com as ferrovias, acabaram com a indústria. Aí tem que chupar tudo de fora. Deram risada na cara do Gurgel, coitado. Fazia carro elétrico, fazia carro álcool. Deram risada do cara, mano. Sacou? É isso, cara. Esse é o negócio. Nossa, aí tem que chorar. Tem que chorar. A moto não chega, não chega, não. Tem que vir lá da Conchichina. Tem que distribuir no Brasil inteiro. Tem que pagar imposto maior que o mundo. Esse é o problema, cara. Então, é isso. Um dos problemas maiores é esse. O Brasil não é do tamanho de, vamos dizer assim, da Colômbia, que é relativamente grande. Não é do tamanho do Chile. É muito maior. Não é do tamanho da Argentina. É maior que a Argentina, que já é grande. Bem maior. Então, essas distâncias continentais aí, entrava tudo, né, cara? É difícil. Tem uma legislação que é pior do que todos, de ambiental, ainda, que tem que seguir o padrão europeu. É totalmente diferente. Você falou da Argentina. A Argentina é bem grande e tal, mas a parte da Argentina... O Brasil, se você pegar praticamente todos os nossos estados, a gente tem umas cidades bem interessantes, cidades evoluídas, com estrutura. Se você for olhar a Argentina, a parte do nosso país vizinho aqui, que é realmente organizada, com belas rodovias e papapá, aquela parte ali, é central ali de Buenos Aires. Se você pegar a Patagônia, tem asfalto, ok? As cidades são muito simples, são cidades pequenas, muito pequenas, cidades turísticas. Se você pegar o norte da Argentina, é muito simples. Então, uma área muito gigantesca da Argentina, tem pouca população, poucas cidades, e as cidades são pequenas, e os acessos são complicados. O Brasil é gigantesco e tem cidades gigantes espalhadas por ele todo. É complicado, é complicado, sim. E aí você depende de um monte de fatores, né, cara? Inclusive, você precisa de moto. Você precisa de moto para entregar, né? Porque, senão, você vai fazer igual a Royal Field fez. Lançou a Super Meteor, extremamente atrasada, né, cara? Num processo rocambolesco, demorado. Atrasou quase um ano para lançar, e quando lançou, tinha pouca moto. Deu aquela tapeada, deu aquela passada de maquiagem, colocou pouca moto no mercado. O que colocou foi vendido automaticamente, porque já havia um clamor muito grande por motos de média cilindrada, né, cara? Zero quilômetro, todo mundo querendo. Fizeram alvoroço, né? Foi muito baseado também no sucesso de vendas da Meteor 350, que puxou esse carro todo. E quando, efetivamente, as motos vieram para o mercado, vieram no número reduzido, né? Sim. E me parece, assim, até um grande despreparo também, que não tem uma... Não tem uma unidade fabril própria, né? Tem que alugar espaço de outras companhias. Então, isso acaba deixando também muito a desejar, né? Na história toda. Porque essa mesma outra companhia que aluga para a Royal Enfield monta para várias outras, né? Então, quer dizer, é um negócio disputado, um ambiente disputado ali dentro. E aí você tem maluco gritando 50, 55 mil e o povo perdeu a vergonha, né? Tem um monte de gente anunciando Super Meteor por mais de 50 mil. Vários anúncios. Não dá nem graça de falar mais de tanto que tem na internet aí. Bem, hoje eu liguei para um amigo que é vendedor da Triumph e perguntei, no Rio de Janeiro, perguntei para ele lá na Triumph Marina, a nova Triumph que abriu, que é do grupo da Harley Davidson e tal. E perguntei para ele, falei, estou com o dinheiro no bolso. A mesma pergunta que eu fiz para o cara da Yamaha lá no Festival Manto Brasil sobre a T7, a Tenerife 700. Falei, cara, vou chegar e hoje estou entre duas motos, com preço completamente diferente. Eu quero ou uma 400, uma Scrambler ou a outra, mais simples, ou eu quero uma Speedmaster. O que eu levo? Ele falou, ó, temos uma Speedmaster zero, ainda naquele preço de 67 mil, 67 mil e pouco. E 400 não tem nenhuma. Estamos aguardando carregamento, aguardando entrega. Não tem, sacou? Não tem. É o que eu falo, está vendendo igual pão quente. Vendendo igual pão quente. Agora, a Speedmaster tem e foi uma coisa até que no teu vídeo que você falando das motos, né? Teve gente no teu, eu li lá os comentários aqui no canal e o pessoal falando, pô, não falou da Speedmaster, Speedmaster. Galera, a Speedmaster é maravilhosa. Ela tem um preço, porque ela oferece um preço razoável, 67 pau, numa moto 1.200, que tem modos de pilotagem, controle de tração, oximete de punho, acho que tinha, não sei se tem. Enfim, um banco maravilhoso, um acabamento premium. É uma moto muito baixa de altura. Eu acho que o grande defeito para o Brasil dessa moto é esse. A Speedmaster, tu diz, né? A Speedmaster. Eu acho que ainda está esse preço, acho que 105, 115 pilos, entendeu? Então, a Speedmaster, quando você olha para uma Speedmaster, a moto é muito interessante. Sabe? Eu só visualizo ela com um mini sequinha. Pô, a moto é do caramba. A moto é sensacional. Tem ela para entrega uma. É o que eu falo, você vai nas lojas da Triumph, sempre vai ter uma ou vai chegar uma amanhã. Hoje parece que ela está em duas cores, que é o vermelho com não sei o que, e essa daí, enfim. Tem um azul também, eu acho. Um azul. E a moto, olha só que moto linda, gente. Essa moto é clássica. Essa moto é um espetáculo. Essa moto é curta. É o mais legal aqui, pedaleira avançada. Isso é bom, viu? Ela é custom. Essa moto é custom. Pedaleira avançada, guarda pó aqui na bengala, freadista duplo na dianteira, freadista na traseira com ABS, obviamente, né, cara? Rabetinha curta, banco bipartido, guidão bem baixo, né? Tem que dar um estudo no guidão. Bob Erzona, né, cara? Bob Erzona, é o pneu da frente de trás aí, quase que a mesma medida. Essa moto é muito show, cara. Eu acho essa moto belíssima. Pensei em comprar uma, desisti, meio que me arrependi. Eu acho essa moto um espetáculo. Então, é uma moto, galera, 67 pilas. Ah, é o dobro do preço da Super Meteor. É. Ah, mas não dá nem pra comparar. Não dá pra comparar. Não dá pra comparar. Gente, vamos lá. Super Meteor é uma moto boa. Não tô falando que ela é ruim, não, mas é uma moto de 650 cilindradas. Pra comparar a Super Meteor com o Shadow 600, com o Dragster 650, até com o Shadow 750, né? Com o 883, dá pra comparar. Agora, você partiu pra uma cilindrada maior, 1200, óbvio, é óbvio que uma Speedmaster dessa aí, inclusive em termos de conforto, vai entregar muito mais com a Super Meteor, né? Na estrada, na ultrapassagem, né? Na versatilidade ali do cara fazer uma viagem maior, né? Não que não faça na outra, faça, obviamente faça, não tem problema nenhum, mas não dá pra comparar, né? Mas também é o dobro do preço, tem isso também. É, é o dobro do preço, mas se a gente for comparar com as Harley, tem um abismo aí. É o dobro do preço, praticamente, também, entendeu? Então, é uma moto que oferece muita coisa. Eu sou fã dessa moto. Se tivesse um jeito de dar uma levantadinha, vai mudar a estrutura dela, vai ser uma cagada, vai dar problema, porque eu acho ela bem interessante.